Hello princess, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é de vídeo novo por aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eu trago na minha necessaire de maquiagem. Eu sei que eu sou curiosa de saber o que as pessoas levam, então eu tenho certeza que tem alguém aí curioso também pra saber. Se você quiser conferir, é só compartilhar o vídeo e vem comigo. Bom, esta é a minha necessaire de maquiagem. Ela nem é tão grande, mas também é um tamanho médio, né? Eu trago também só o básico do básico. Eu não trago variações de nada porque eu não vou maquiar ninguém além de mim, né? Então, bora lá. Eu trouxe esse... é um óleo de abacate que eu uso como hidratante e tal pro rosto. Aliás, tá acabando. Eu trouxe pra acabar mesmo e ele é muito bom. Eu gostei bastante. Esse aqui eu comprei na... eu venho na minha gumbox. Aí tem a minha bruma que também está acabando. Essa maravilhosa da Polly Beauty, ó. Eu gosto bastante dessa bruma. Aí tem a minha pastinha de sobrancelha, que é da Ruby Rose. Esse gel incolum. Eu fui comprar esse vídeo pra poder trazer porque as minhas duas tinham acabado. Então, necessidade. O protetor solar que eu tô usando, que é esse da Labrotrat, muito bom. Muito bom. Clareou bastante as minhas manchinhas. Eu tava bastante manchinha no rosto. Ele clareou bastante. Trouxe essa paletinha de sombra. Eu trouxe só ela, que eu uso tanto pra fazer a sobrancelha. Faço também o DNA dozinha assim, ó. Aqui o contorno da boca. E fiz também o esfumado do olho com ela. Tudo eu fiz com ela. Perfeita. Maravilhosa da Ruby Rose. Bem prática. O meu... É... Minha máscara de cílios, que eu tô usando sempre agora. Que é essa da Vulti com a Lecha. Perfeita. Maravilhosa. Tô apaixonada. A base do momento. Tá até branquinho pra mim, porque eu fiz bronze, né? Mas é essa daqui, que eu tô usando, testando. Eu fiz primeiras impressões lá no Instagram pra vocês. Corre lá. Eu tenho um link aqui embaixo, direto pro meu Instagram. Pra vocês não perderem nada. O meu iluminador perfeito da Dapop, gente. O iluminador perfeito. Eu uso como iluminador e também aqui, pra iluminar a pálpebra. O pó. Estou usando esse da Playboy, ó. Maravilhoso. Esse é um pó fininho. O contorno, eu trouxe esse da Vulti. Porque esse aqui é porra da vida, né, gente? É o tamanho desse aqui. Enorme. Aí, trouxe esse blush da Marmaria. Ele tá um pouquinho quebradinho. Deixa eu trocar isso aqui pra vocês. Ai. Pra não fazer loucoça. Trouxe também a blindagem. Pra garantir que a maquiagem fique no lugar. Aí, trouxe os pincéis, né? Os pincéis básicos de pele. A esponjinha pra passar o pó. A esponjinha da base. Trouxe esse corretivo. Ó. Da Vivay. Esse que eu tô usando. Aí, trouxe pincéis, né? Um pincéis de sobrancelhos. Algum pincéis de óleo. Um delineador. Que eu nem usei esse delineador. Alguns pincéis de óleos. Pincéis de óleos. Caso eu precisasse eu fazer alguma coisa. Um de boca também. Por causa que eu precisava fazer uma coisa elaborada. Mas nem precisei. Trouxe aqui uns batons também. Que já tava nessa bolsa. Não foi nem o que eu coloquei. Trouxe esses tons. Batom. Eu amo esse setup que não tá vários. Aliás, o que eu passei. Eu fiz o contorno com aquele tom. E passei esse aqui no meio. Vou passar um hidratante. Que eu sinto que ele está um pouco seco. Do jeito que eu tô na fase do Gloss. Então, eu necessito. E tem esse vermelho que é perfeito. Esse vermelho aqui. Maravilhoso. Norte. Perfeito. Os nude da... Os nude rosado. Tanto esse que é rosado. Esse que é amarronzado. Dá. Maxilove. E o rosado é o 56. E o amarronzado é o 6. Então, o Cion Pink. E o Gloss. Que aliás, eu vou passar. Esse é o Big Motion. Vou passar aqui. Eu tô na fase do Gloss. Não do Batomate, né? Qual a fase que você está. Me conta aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí.